Saindo das suas casas, nós sabemos que é um dia difícil, um dia que foi muito festivo, também tem assim, estar junto, todo mundo gostaria de estar junto com a sua família num dia de domingo, mas vocês estão aqui porque vocês acreditam, como eu aqui estou aqui nesse momento. E quero aqui agradecer, quando eu vim assim, eu vi, eu comecei a nossa feinha, está lá quem está aqui, quem acredita, pode acreditar porque nós somos honestos, nós somos pessoas certas, nós estamos aqui para poder ver o melhor, vim aqui, quero agradecer aqui, com torção dos pastores, que nos faz presente aqui, nessa manhã. Quero aqui agradecer a mesa, vereador Biela Famassa, vereador Cabo Tigueira, o vice-prefeito Adelson Antônio Salvador, a minha vereadora Fontanha, muito obrigado vereadora, você ser Fontanha, que eu não sei que é, não é tão perto que você está aqui porque você acredita num dia melhor. Quero agradecer o meu presidente do PSDB, o Ando Sabino, o Salvador, quero agradecer aqui o meu amigo ali, o meu amigo que está de frente aí, no trabalho extraordinário, desculpa, antes, então quero aqui agradecer o meu vice-presidente, estou muito honrado de estar ao seu lado, uma pessoa que extraordinariamente, eu sei da sua capacidade e que você tem, e fico feliz de ver você com esse grupo que extraordinariamente aqui vem, para nos ajudarem, se for da vontade de Deus, nós vamos conduzir aqui, por mais, uns oito anos, o nosso projeto, ou mais, Deus que salva, nós vamos trabalhar. Quero agradecer a equipe, de cada um que está aqui, o meu amigo Celso, tanto que está aqui Celso, muito obrigado, e declaro, nesse momento, aberta a nossa convenção do PDT de Nova Verde. Retorno a palavra para o meu amigo. Obrigado.